A terceira e última ocorrência de tráfico de drogas registrada pela polícia aqui em Ipatinga foi na noite deste domingo. A polícia realizava um patrulhamento ali pela avenida Celinho José de Salles nas proximidades de uma localidade onde tem muitos bares. Aí a polícia fez uma abordagem com um adolescente de 17 anos que estava em atitude suspeita e na casa dele a polícia encontrou 140 pinos de cocaína, 3 papelotes da mesma substância, 13 buchas de maconha, dinheiro, balança de precisão e dois aparelhos celulares. O adolescente de 17 anos foi apreendido, levado para a delegacia de polícia civil com todo esse material apreendido, né Nico? Então a gente viu aí, né, três ocorrências de tráfico de drogas e muita, muita mesmo apreensão de entorpecentes aqui em Ipatinga. Nico, volto com você. Sim, muita coisa a gente viu aí, Gisela. A polícia segue trabalhando, né? É. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigado.